Tem algo errado no bairro Jardim Europa, na zona leste de Campina Grande, na saída para Maçaranduba. Não falo só do poste no meio de uma das ruas do bairro, onde moram cerca de duas mil famílias. O Jardim Europa é um exemplo de bairro pequeno, mas com grandes problemas estruturais que podem ser resolvidos. Para este jovem, que nasceu na comunidade, a presença da TV Borborema é uma perspectiva de que as coisas possam melhorar. Conheço na palma da mão a Calico, Renato e Zé Cláudio, com muita bondade, ajuda essa minha pobre comunidade. Vamos conhecer um pouco dessa realidade. Bom, a gente, para chegar aqui na casa de seu Léo Belarmino, essa ladeirazinha aqui, essa promoção. E ele é deficiente, não tem as duas pernas. Meu amigo, é complicado aqui, então o senhor para baixo não vai, só vai subindo e com dificuldade. E com pessoas me levando aos braços, porque eu já quebrei duas cadeiras de roda, porque o pessoal para mim como vê lá para cima, porque aqui não desce uva, aqui não desce samu, não desce nada. É complicado, não só para mim, como os idosos que moram aí embaixo. É uma complicação, se tiver chovendo como um dia que nem ontem, eu perdi um exame porque não tinha como sair daqui. O carro parado aí, o rapaz chegou e disse, ah, não vou levar ninguém nos braços. Aí fica uma condição, para mim, difícil e para quem é mais eficiente, que nem tem outros aí atrás, é ruim. A situação não é boa. Uma rua aqui, um pedaço de rua pequeno, eu já, através do meu benefício, tirei um trocado, comprei uma meia carroada de metralha, botei, mas não resolve o problema. Resolve porque, por exemplo, com essa chuva aqui, aqui fica parecendo uma cachoeira, né? É uma cachoeira, realmente, você agora falou, Renato, aqui, quando vem aqui de tardezinho, é o que dei ontem mesmo, é um rolo d'água que você pensa que está enchendo de buqueirão, porque vem todas as águas ali de cima. Para o senhor, hein? É difícil, é dificilmente mesmo. A rua onde o senhor Léo Belarmino mora é a rua José de Almeida Torreão. E veja que ela tem calçamento pela metade. Essa parte aqui, que estamos mostrando, parece um trecho de um riacho que deságua no Matagal. Juscelio Vieira é presidente da Associação dos Moradores. Nem a cachoeira era tão ruim. Acho que o pessoal que morava na cachoeira na época ainda vivia melhor do que a gente que vive aqui hoje. Porque Jardim Europa hoje a gente não tem uma rede de esgoto, não temos o calçamento 100%. A metade do calçamento, mesmo assim, ele é se desquebrando, quebrando totalmente. E nós vivemos nessa situação aqui diariamente, as pessoas caindo, se machucando. Nós ficamos ilhados. Acho que se fizesse um reality com Jardim Europa, os ilhados, a gente ganhava. Complicado. É bem complicado a situação. E nós já estamos nessa luta para tentar melhorar pelo menos o calçamento. Que se concluísse o calçamento, aqui, Renato, melhoraria 80% o bairro. Quantas ruas você acha que precisa de calçamento aqui? Rua que precisa mesmo são José João da Macena. Falta completar José Dalmeiro Torreão. Falta fazer duas ruas ali em cima. No total, dá umas seis ruas a sete ruas. Qualquer coisa, inclusive. Qualquer. Duas é para completar. Três ou quatro é para fazer. Faz mais de 30 anos que Dona Neide Oliveira mora no Jardim Europa. Por causa de ruas buracadas, Dona Neide, uma vez, fraturou o tornozelo. Quebrei o tornozelo ali numa travessa que tem, que quando está assim é dificilmente sobe, viu? Tem que pegar um papelão, sentar para descer, porque só Jesus na causa. A gente vai conversando com os moradores e vai percorrendo alguns trechos e percebemos que os problemas no Jardim Europa têm impactado, sim, no cotidiano de cada um. Olha a realidade dessa outra moradora. Quem tem problema de asma sabe, né? Que, principalmente num período chuvoso, né? No clima frio, a asma ataca mais ainda. E é como você falou, né, Renato? Eu moro na última casa, lá embaixo. Então, na subida, chovendo, principalmente, é muito complicado. Tem que estar com a bombinha na mão. 24 horas. 24 horas com a bombinha na mão, para poder respirar um pouco melhor, né? Os moradores querem apenas soluções para os seus problemas.